Fala rapaziada aqui é o Frustivo Gamer e dessa vez né para mostrar esse novo mod aqui né que vai vir no protobus rodoviário vai vir não né vai funcionar como mod como é que vai vir eu sou loucão né então galera esse mod né convertido pelo pelo sã modelagem né eu não sei né se esse mod é do MSI mas praticamente sim né então o modelo dele galera se eu não me engano e vai ser Mercedes porque eu nunca vi um busca à vista Volkswagen o que vocês acham então galera se tiver saindo uma música ainda é do do carro do ovo é aqui na rua passando deixa quieta né esse lá da mãe desliga essa porra aí e o cara que tá atrapalhando essa gravação né então deixa quieta né então galera deixa o like aqui no vídeo comente né e eu vou esperar esse carro chato essa porra não vai sair daqui da rua não então galera deixa o like aqui né como eu falei se inscreva também e o modelo dele galera eu nunca vi ele vou deixar o like deixa aqui nos comentários o modelo dele galera é um busca à vista né vai estar passando todas as imagens aí para vocês beleza é eu peguei todas as imagens lá na página do sã né lá no Facebook beleza vai tá aí na descrição o canal dele também vai tá aí na descrição beleza então galera passe lá né eu não sei se esse mod ainda vai vir né mas praticamente sim né porque essas imagens foi postada um mês atrás né galera pelo que meu amigo leo Gonçalves falou né então passei no canal do leo também beleza então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like comente compartilhe até que enfim esse carro foi embora né e tchau